Eu preciso de alguém na minha vida Eu preciso de alguém que ainda me quer Meu caminho está tão triste, um vazio no meu peito Estou precisando de uma mulher Ai, será que existe por aí um coração? Ai, que me dê um pouquinho de atenção Ai, que não venha me deixar na solidão Ai, e que me dê uma overdose de paixão Será que neste mundo tem alguém que ainda me quer? Pode ser loiro ou morena, mulata, cor de café A solidão é tão triste Mas nunca é tarde para encontrar a felicidade Ai, será que existe por aí um coração? Ai, que me dê um pouquinho de atenção Ai, e que não venha me deixar na solidão Ai, e que me dê uma overdose de paixão Ai, será que existe por aí um coração? Ai, que me dê um pouquinho de atenção Ai, que não venha me deixar na solidão Ai, e que me dê uma overdose de paixão Ah, ah, ah